E aí pessoal, beleza? Então voltei aqui com mais um vídeo detonado de Ritmo Codiname 47. E essa missão chama O Deus da Floresta. É o seguinte, os índios falaram pra gente onde fica a passagem pelo esconderijo de Pablo. Só que lá no caminho para o esconderijo tem um suposto tigre que eles consideram como deus. E os índios falaram que não é pra gente matar aquele cara, não é pra gente mexer com ele, matar ele, porque senão vai dar treta, beleza? Então daqui ó, enquanto a passagem tem que ter que levar para o esconderijo de Pablo, 5 mil dólares. Aí tá o Deus, ó, esse tigre ali. E é isso. Aqui estão as armas que estão passadas, ó, a faca, a corda, a teme e o rifle, que eu falei pra não jogar fora. Beleza pessoal, chegando aqui ó, não chegando aqui não, já estamos aqui. É, vamos ir reto aqui nessa ponte, tá? E vamos achar primeiro o caminho, tá? Vamos achar primeiro aonde tá o... O caminho do... O caminho pra chegar no copimento de Pablo. Beleza? Tipo, tenta seguir o caminho que eu tô fazendo, tá? Porque nem eu sei muito bem aonde tá o caminho, tá? Tipo, eu sei que tá pra esse lado, mas eu não sei muito bem o... O caminho, né? O caminho é um caminho mais rápido, assim, um caminho mais curto. Mas eu sei que tá pra cá. Então tem que seguir mais ou menos o caminho que eu tô fazendo, tá? Lembrando, não joga o rifle fora, tá? Já falei isso várias vezes, várias vezes, né? Tanto nesse vídeo quanto no vídeo passado. É o seguinte, aqui tá, ó, o caminho. O caminho tá ali. Só que aquela onça ali não vai deixar a gente passar nem a pó. Então o que você faz? Joga o seu rifle aqui, ó, beleza? E agora vamos voltar. Vira aqui nessa esquininha. E fica na esquininha, vira aqui em diagonal, ó. E vai reto pra lá, ó. Tem essas... Essas estátuas aqui, ó. E vem reto pra cá, ó. Em diagonal. Porque, tipo, se a gente matar aquele tigre lá, vai dar merda. Se a gente matar aquele tigre, vai dar merda. E, tipo, se você quiser matar, você mata. Você mata o tigre e já sai correndo pro caminho. Só que os índios vão atirar em você que nem louco, né? Aí é de cada um. Se você quiser arriscar, você arrisca. Então vem pra cá, ó. Pega a sua arma. E mata um porquinho desse aqui, ó. Vem cá, porquinho. Mata um porquinho desse aqui. Pega o porco. E sai correndo. Beleza? Não atirinho, por favor. Sai correndo e volta. Tem que ser rápido, tá? Se aquele guarda não te ver, é melhor pra você. Mas falta que nem me viu. Mas foda-se. Como assim, velho? Como é só os guardas vão atirar em mim? Se os índios começarem a te atacar, velho. Os índios, eles usam uma espécie de zarabatana, sei lá o que que é aquilo. Velho, aquilo lá, dois tiros de mata já. Te regaça. Então deixa eu ver pra onde que eu tô. Acho que tá certo. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Chegamos. Então é o seguinte, ó. Chegou aqui. Larga o porco aqui em cima, tá? Larga o porco. Larga o porco aqui em cima. Pega o rifle de volta. Ó, o tigre vai lá comer o porco, ó. Ele foi comer o porco, você pega. E vaza. Simples assim. Ih, me atacou ele, filha da puta. Então, só você passar um pouquinho mais pro lado, ó, né? Mas não faz mal. Quando ele for comer o porco, você passa ali pelo ladinho e vai embora. E é isso, pessoal, ó. Acabando mais uma missão aqui, ó. Essa aqui é bem rapidão, ó. É só tirar essa passagem. Se você quiser, você pode matar o tigre e correr pra cá. Só que se você for muito lerdo, os índios vão te metralhar, velho. Eles vão te matar na zarabatanada. Mas consegui, ó. Esse cara vai ter uma passagem completa. 5 mil dólares, tá? E é isso. Quando você for matar o porco, se o guarda não te ver, é melhor pra você, né? Mas fazer o quê? Aconteceu, aconteceu. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Porque no próximo vídeo a gente vai matar o Pablo. E a próxima missão é bem fodinha mesmo. Não é muito fácil. Mas é isso. Então, vou ficando por aqui, tá? Comentem aí, avaliem, cliquem em gostei. Adiciam os favoritos, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, né? E é isso, pessoal. Ficando por aqui, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E fui. Tchau. Tchau.